Turminha, eu fiz, sempre que vocês pediam pra mim fazer rosca de duas e uma entrada que eu fiz aqui, daí eu fiz, já aproveitei, bastante gente pede falar rosca quadrada também, dei a explicação do meu jeito, né, que é o jeito que eu me viro aqui e aprendo a fazer, e daí vocês falaram, mas e a porca? Você fez só o parafuso e a porca. Eu vou fazer a porca, eu vou fazer a porca, pensa aqui, de três entradas que isso é mais difícil. O mau procedimento de fazer uma porca é a mesma coisa, do jeito que eu explicar lá, é a mesma coisa pra rosca quadrada, essa aqui que eu esqueci o nome, a rosca normal, rosca quadrada, é, trapezoidal, rosca trapezoidal, o procedimento de fazer a rosca é sempre o mesmo, só essa que tem mais entrada, que é mais complicada, essa é mais difícil, tanto é que eu vou fazer a porca pra essa, que é mais difícil, explicando essa, que é mais difícil, as mais fáceis, vocês vão entender bem mais fácil como que vai, né, porque é tudo um procedimento só, a rosca quadrada, se vocês for lá e ver o vídeo eu ensinando a fazer a rosca quadrada, a única diferença é que é interno, você vai fazer, é o mesmo procedimento, só que você vai fazer interno, que é o que eu vou explicar no torno lá daqui a pouco. Então você vai fazer todas as medidas, todas as referências aqui, só que o que que acontece, a rosca quadrada, quando você vai fazer uma porca, você tem que deixar ela, a ferramenta que você vai afiar a ferramenta pra fazer a rosca quadrada, um pouquinho mais largo, se você deixar um décimo só mais largo, porque se você deixar na mesma medida certinho, ela vai travar aqui, ela não vai girar. Então na hora que você for afiar a ferramenta, deixa ela um décimo mais larga, no caso essa daqui que eu usei de medida lá, que eu fiz pra vocês lá, que é um oitavo, a largura da ferramenta é um oitavo, vocês vão deixar um décimo a mais, pra virar livre aqui. Ou vocês podem também fazer o parafuso com a ferramenta um décimo mais larga. Uma das duas vai ter que ser um décimo mais larga, porque se tudo... Deixa eu atender o telefone. Turminha, eu fui atender o telefone lá, deixa eu só cortar no meu raciocínio aqui. A rosca quadrada assim, como ela é quadradinha, 90 graus certinho assim, se você deixar todo o... se você fizer o parafuso e a porca na mesma medida, não vai entrar aqui. Entendeu? Ele vai travar aqui. Então a gente tem que fazer ou o fio fundo ou o fio alto um décimo mais estreito pra entrar aqui. Aí é um ajuste lá na afiação da ferramenta. Você vai afiar a ferramenta ou pra fazer o parafuso ou pra fazer a porca com um décimo a mais na espessura do corte da ferramenta. Pra ter essa folguinha leve pra isso aqui entrar. Sem travar. Porque se tudo tiver a mesma medida, vai chegar uma hora que vai travar. Ele vai entrar prensado aqui dentro do fio. Só se for uma coisa de uma precisão absurda pra ele. Que nem um torno velho, que nem o meu, já não consegue. Se eu não deixar uma folguinha, eu não consigo fazer uma rosca quadrada assim. Porque é um torno cheio de folga, cheio de... Um torno novinho, tudo bem. Você até vai conseguir fazer com a precisão absurda, que nem eu tô falando. Agora... Não ligou no torno. Turminha, então eu vou fazer essa porca, ó. Dessa largura aqui, ó. Bem larga, né? Porque não adianta nada eu pegar uma chapinha fina e fazer uma porca dessa largurinha. Eu vou fazer uma bem larga mesmo. Pra vocês... Pra vocês aprenderem como é que faz. Que é o mesmo procedimento. As mesmas medidas. Os mesmos cálculos. Você vai deixar a máquina regulada. Tudo certinho. Do mesmo jeito que você fez aqui. Aqui. Só vai mudar o jeito. Aqui é interno. Aqui é externo. Então vamos lá. Eu vou abrir essa... Essa peçona de aço aqui. Quer dizer, eu vou ver se for um aço muito duro, né? Vamos ver. Eu vou usinar lá e... E abrir um buraco aqui. Então vamos lá. Eu vou pôr a máquina no meu tripé. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Turminha, então, ó, aqui tá a porca, né, agora eu vou reproduzir esse fio de rosca com as mesmas dimensões e com três entradas igual do parafuso aqui. Então o que eu vou usar? Uma ferramenta interna pra rosca, ó, uma ferramenta interna pra rosca. Então o que eu vou fazer? Vou alinhar ela aqui, no centro ali, né. É, não vai dar muito no centro porque é uma ferramenta muito larga, mas eu vou fazer assim mesmo, não tem problema nenhum. Porque é uma rosca rasa, se fosse uma rosca funda, aí eu teria que arrumar a ferramenta mais apropriada pra fazer isso aqui. Mas é só pra mim ensinar como é que faz essa, a porca com três fios de rosca, com três entradas, né, a porca com três entradas. Então, se vocês quiserem tirar da dúvida, quem tá vendo esse vídeo e não viu esse ainda, depois eu deixo na descrição o link desse vídeo aqui, que eu fiz o parafuso. Pra quem não viu, então, pra vocês entenderem o porquê que eu tô fazendo essa porca aqui. Então o que eu vou fazer? Aqui eu tenho dois milímetros de fio a fio, só que eu tenho três fios. Três entradas, uma, duas, três. Eu tenho três fios. O que eu vou fazer? Eu vou dar um passe aqui, na regulagem do meu torno, um passe de seis milímetros. Seis milímetros, o passe de um fio no outro, seis milímetros. Então eu vou fazer um passe de seis milímetros. Daí eu vou jogar, com dois milímetros eu jogo mais um, com mais dois milímetros eu jogo mais um. Então vai ficar de fio a fio, com os três fios, vai dar dois milímetros de vão, de fio a fio. Mais seis milímetros de cada entrada. Então vai dar uma rosca longa, seis milímetros de cada entrada. Então eu dividindo seis milímetros de vão em três fios, vai dar um fio a cada dois milímetros. Vocês vão entender melhor agora aqui na prática. Então vamos lá, deixa eu achar aqui. Quer mostrar aqui, né? Vamos lá. Então fica um negócio meio repetitivo, mas só que quem não viu o vídeo fazendo a rosca, eu faço de novo, mostrando uma coisa rápida. Aqui é a minha tabela de milímetro e aqui é a minha tabela de polegada. Então eu tenho que achar um fio, o fio de rosca num passo de seis milímetros. Então é aqui ó, seis milímetros, CDNK3. Então vamos lá. C, C, D, N, K, 3. Vamos conferir de novo. CDNK3, CDNK3. Então vamos lá. Pode voltar aqui agora. Então é que nem eu falei, Turbinho. É o procedimento inverso do parafuso. É interno. Só que a rosca interna é perigoso. É um serviço perigoso de fazer. A gente vai entrar com a ferramenta lá dentro. Ó. Vai encostar a ferramenta. Vai relar ela na peça. Vai relar na peça e vai zerar a escala aqui, ó. Então vamos pôr aqui no zero. Vamos pôr aqui no zero. Aí a gente vai engrenar o carro. Vai deixar uma velocidade bem baixa. Ó. Sem RPM. Sem RPM. Vamos lubrificar isso aqui. Pode ser um óleo normal mesmo. Ou óleo de corte. Óleo normal. Não vai fazer essa rosca seco não, que dá uma roscada quebra a ferramenta. Por que é chatinho de fazer. Eu vou fazer o primeiro fio. Eu quero só para mim ter certeza de como está a regulagem do torno. Eu vou deixar no zero aqui, ó. Ele vai fazer um risquinho bem de leve lá dentro. Vai fazer um risquinho bem de leve. Não esquece de colocar o óculos. Que é perigoso isso aí. Então vamos lá. Vamos fazer um fiozinho lá, lá dentro. Opa. Opa. Então, ó lá. Deu um fio de seis milímetros lá dentro. Um fio de seis milímetros. Então eu vou fazer o primeiro fio terminar. Daí eu vou iniciar o segundo e terminar. Outra coisa aqui também que eu esqueci, ó. Deixa eu ver se ele está aqui, ó. No zero. Zero a escala. Zero essa escala. É o mais importante, ó. Eu tenho esquecido já. Dá uma pausa aí. Então é isso aí, turminha. Tá filmando? Tá. O mais importante é aqui, ó. Zerar aqui. Senão você não vai conseguir fazer os outros dois passos que tem que fazer. Você vê? Já estava vacilando aqui já. Não pode. Então o mais importante é aqui. Trava e zero. E segue com esse primeiro fio até o fim. Então vamos lá. Eu vou tirar de pouco em pouco. Para não ter perigo de quebrar a minha ferramenta. Porque isso aqui é um aço muito duro. Então vamos lá. Tirar de... De dois décimo e meio em dois décimo e meio. Até terminar. Vamos lá. Então é o sistema inverso. Volta aqui. É o sistema inverso. O parafuso. Você empurra a ferramenta no parafuso e a porca você puxa. Puxa o carrinho. Puxa o carrinho. Na hora da reversão você empurra o carrinho. Afasta ele da porca. Afasta ele da porca para dar a reversão. Não pode esquecer disso. A nossa é destrói tudo ali. Então vamos lá. Agora eu vou seguir sem parado. Agora eu vou fazer o próximo fio. Vou jogar dois aqui. Vou jogar dois aqui. Um... Dois. Certinho. Dois. Vamos lá. Vou zerar aqui de novo na escala. Menos zero de novo. Opa. Tem que dar uma volta aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora já fez mais um fio. Agora eu vou terminar. Agora é o último fio. Vou jogar mais dois aqui. Três. Quatro. Aí. Vamos lá. Zero aqui de novo. Vamos lá. 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 Já está na regulagem, eu vou continuar nessa regulagem mesmo. Eu já sei a profundidade, então eu vou continuar nessa medida aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora ela vai recuar, carrinho aqui, recuar e jogar no dois. Para repassar o outro fio, fio do meio. Então vamos lá. 65... 76... 65... 65... 60... 60... 65... 65... 65... 60... 60... 65... 10, 15, 20. A gente trabalha ao contrário. A gente trabalha aqui, 7, 5, 70, 65, 60. Por isso que vocês estão escutando eu falar 65, 65,5. Porque eu falo assim, só para me engravar na minha cabeça, para mim não me perder. Então, põe 65, 65,5. 60, 60,5. 5, 5, 5,5. Só para me engravar na minha cabeça. Mas cada um faz do seu jeito. Porque é importantíssimo isso aqui. Porque se você der uma bobeada aqui, você não lembra se está no 70, se está no 75. Vamos supor que você puxa um milímetro inteiro aqui. É muito para tirar, você quebra a ferramenta. Então, você tem que guardar na sua memória. Eu sei que eu deixei no 65. Foi a última rosca. Então, 65, 65,5. É os dois passos que eu estou dando. Já terminei o segundo fio. Agora eu vou fazer o último fio. Pode voltar lá agora. Será que eu estou dando? Agora vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Ver se ele vai entrar Olha aí Vou dar uma limpada agora Passar um ar comprimido ali Passar um ar comprimido ali para tirar toda aquela sujeira Deixa eu pegar Mostra de pertinho Olha aí turminha Isso é uma porca de três entradas Então um parafuso de três entradas E uma porca de três entradas Agora eu vou encaixar aqui Vamos lá Vamos ver se ele vai até o fim Isso aqui é difícil de fazer Olha que beleza Foi até o fim Isso aqui é uma das coisas mais difíceis de fazer no torno É porca É rosca interna Porca De três entradas então é mais difícil ainda Deixa eu só passar um pano aqui Olha turminha Então Olha que beleza que ficou isso aqui Tá vendo Eu vou mostrar para vocês agora Eu quero fazer uma marca aqui Quero fazer uma marca aqui Vocês veem que eu vou dar uma volta só Ela vai correr seis milímetros Vou deixar a porca bem rente aqui Está bem rente Vou fazer uma marquinha aqui Vou girar ela Olha o tanto que correu Entendeu Então é por isso que existem As roscas de várias entradas Para ter velocidade Para cada giro da porca ter velocidade Velocidade aqui A corrida dela É rápida Entendeu Então existem muitos dispositivos Que usam esse estilo aqui de rosca Porque tem que ser um fechamento rápido Um fechamento Uma tração rápida Tipo uma porca girando Puxando alguma coisa Entendeu De repente tem algum dispositivo Que está puxando alguma coisa Por exemplo Elevador de carro Os elevadores de carro Esses elevadores que erguem carro Usam rosca Uma rosca dessa de cada lado Por isso que a rosca A rosca vira Em uma certa velocidade E o carro sobe rapidinho Entendeu Quer dizer Não tão rápido Mas você vê Que ele tem uma certa velocidade subindo Então é por isso que existe Esse tipo de rosca De várias entradas Né Então é isso aí Até teve umas brincadeiras Os inscritos lá Falou É Fazer o parafuso é fácil Quero ver se fazer a porca Aí Está aqui a porca E é difícil mesmo Treinar bastante Porque o parafuso Realmente Quem comentou Bastante gente comentou Realmente É muito mais fácil Você fazer o parafuso Do que fazer a porca A porca é muito mais difícil Até Olha aí Olha aqui Que beleza Está vendo Três entradas Uma Duas Três entradas Então é isso daí Aí para encaixar Você tem que encaixar A entrada certinha Para não entrar torto Olha lá E é isso aí Está feita a porca também Tá bom Então é isso aí Mais umas dicas boas aí Serviço de rosca em torno Treina bastante É que nem eu falo Não vai inventar De fazer uma porca Dessa aqui de aço Põe um tarubo de nylon Faça no nylon Testa no nylon Vê se você conseguiu fazer Se você tem que melhorar Alguma coisa Se você não está esquecendo De alguma coisa É que nem eu falo Às vezes você vai Na hora de dar a reversão Você está acostumado A fazer o parafuso E você não faz a porca Se você movimentar A alavanca ali Para o lado errado Em vez de você Afastar a ferramenta Você vai puxar a ferramenta Bem na hora de dar a reversão E vai quebrar tudo Então treina bastante Não brinca não Isso aqui é um serviço perigoso Perigoso até você se machucar E arrebentar a sua máquina Que é um investimento caro Aí você vai comprar um torto E você vai acabar arrebentando ele Você pode até entortar ele Quebrar o carrinho Entendeu? Então é isso aí turminho Quem gostou Dá um like aí Se inscreve no canal E beleza pura Todo mundo fica com Deus aí E feliz dia dos namorados E feliz dia dos namorados A minha esposa Que está filmando E feliz dia dos namorados